Galera, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um Adam aí muito legal para o nosso MCPE E esse Adam aqui, rapaziada, vai adicionar vários novos animais aí no nosso Mine, tá? E velho, tá muito top esse Adam Eu vou deixar pra vocês aí o download dele na descrição Então se você curtir, baixa aí, vale muito a pena Eu tô utilizando aqui então a versão 1.20, tá? Que inclusive lançou aí, é ontem né cara, 1.20.30 E ela já tá aí disponível no meu segundo canal, pra quem não tem Então eu vou deixar pra vocês aí o link do meu segundo canal na descrição, tá? E aí, então né rapaziada, ó, deixa o like aí no vídeo E também se inscreve aí no canal se você não for inscrito E sem mais rolação, bora começar aqui então a Tavess Adam, que tá muito top E galera, antes de começar aqui então o vídeo Eu quero falar pra vocês aí do aplicativo Brasil TV Que é um app aí cara, muito legal Que você pode tá aí assistindo séries, desenhos, canais ao vivo, anime, filme Tem muita coisa legal Então cara, se você curte aí anime, não perde tempo, baixa aí, tá? E esse app cara, ele é muito bom e ele é muito atualizado, beleza? Então se você lançar um filme ou então uma série, já lança aí também no app, beleza? Então baixa aí, vale muito a pena E pra você ter uma ideia, tem mais de 250 mil conteúdo E eu já tô usando o aplicativo e eu tô gostando bastante Vocês não tem noção aí o quanto é bom esse aplicativo Então não perde tempo, beleza? O download vai tá aí no comentário fixado e também na descrição Então baixa aí E aí sim, então né, bora então agora para o vídeo E rapaziada, já entra aqui então no meu mundo, tá? E pode ver cara, que já tem mob aqui, ó, sendo adicionado, beleza? No caso, sendo spawnado aqui, cara Olha isso Então todos eles vão ser spawnados aí no seu mundo, tá? Olha isso rapaziada, tem aqui também o crocodilo, né cara? Olha isso, bem top, né? Então todos eles vão ser aí spawnados E vai ter bastante mob aqui, legal, tá? Bastante animais aí, né? Então se você não sabe tá baixando Ou então não sabe tá estalando Eu vou deixar pra vocês um vídeo aí na descrição Ensinando a tá baixando Mas se você mesmo assim não conseguir Você pode me chamar lá no meu Instagram Que eu te ajudo, beleza? Tá baixando Ou então como tá estalando Pra você que não sabe E aí sim, então rapaziada Bora ver aqui então como é que tá esse addon aqui, tá? Ah, então quando você for estalar Você ativa aqui sempre as opções experimentos, beleza? Não esquece aí Quando você for criar o mundo aí, ó Você ativa essas aqui, beleza, ó É na opção experimentos É quando você for criar o mundo aí, tá? E aqui vai ser o último mob aí, ó Do nosso mine, tá? Que vai ser aí o farejador E daqui pra frente, cara Olha isso, mano É tudo mob novo, tá? Vai ter aqui também, cara O simbolizinho aqui, ó É ali do addon, tá? Pra você diferenciar aí os mobs E olha isso, mano O primeiro aqui então Vai ser aqui então o macaco Vai ter o urso Olha isso, mano O gorila aqui também, né? O flamingo aqui também, rapaziada Olha isso, bem top Então, mano Vai ter muito animal, tá? Tem aqui também o porco espinho Bem top também, né, cara? Olha isso O jeitinho aqui de andar também Tá muito legalzinho Eu não sei se tem como domar É alguns deles, tá? Mas eles vão ter animaçãozinha, cara Muito top Eles vão aqui sentar, cara Olha isso Esse aqui então mexe até o rabo, cara Olha que top Bom, o próximo aqui então É o nosso orangotango, né, cara? Olha isso É, e todos eles faz som aí também, tá? E é o próprio som aí, cara Dos animais, tá? Então isso deixa mais legal ainda Beleza? O próximo aqui então Vai ser aqui então a capivara, cara Olha isso Ela faz um barulho muito legal E também tem aqui o tigre E eu acho que o tigre, cara Vai matar aqui então a capivara, mano Olha isso Até o urso, cara Foi atrás ali da capivara Então eles vão estar um matando o outro aí também Não é todos, né, cara? Mas vai ter uns aí Que vai estar um matando o outro, tá? Bom, o próximo aqui então É o nosso crocodilo Que ele tá grandão aqui, cara Olha isso E também tem cores aí diferentes, tá? Eu não sei se tem o pequenininho Parece que não, tá? Mas ok O próximo aqui então É esse outro aqui, ó É o macaco, né, cara? Que vai ter até o pequenininho aqui, rapaziada Olha isso Então vai ter aqui, olha O grande e também o pequeno E cores aqui diferentes também, tá? E o próximo aqui então É o nosso dragão aqui, ó De Komodo, tá, ó Bem top também Ele é bem diferente, ó Ele vai estar abrindo aqui então a boca, ó E depois vai estar fechando, cara Olha isso Animaçãozinha bem top Bom, o próximo aqui então, cara Olha isso É esse jaguar, né, cara? Ó, bem top, né? Ah, tem esse outro urso, né? Que é o black aí É, nossa, mano Tem muito mob legal, rapaziada Tem cobra aqui também, cara Olha isso Pantera Vai ter aqui também, cara Ó, esse pássaro aqui, ó Bem top Vai ter aí cores diferentes, ó Muito bonitinho Ele faz um barulho muito top aí também A gente vai ter também, cara Esses itens aqui, ó Sendo adicionado, beleza? Isso aqui parece ser tipo uma gaiola aí, ó Pro pássaro, né, cara? Eu não sei como é que faz pra colocar Será que é só... Deixa eu ver, cara Eu não sei se eu tenho o pássaro aqui Mas ok Bom, tem aqui também esses outros dois aqui, ó Esse aqui então, cara Eu acho que é o pavão, né, cara? Olha isso Eu acho que é o pavão sim Mas ok Vamos ter aqui também Essas duas carnes aqui novas, tá, ó E também esse item aqui Que eu não sei o que ele faz, né, cara? Olha isso Será que é pra pegar algum mob? Não sei Esse, então, né, rapaziada É um addon muito top Vale muito a pena aí Você tá baixando todos esses animais Vai spawnar aí no seu mundo, tá? Então, como eu falei Se você não conseguir baixar Ou então não conseguir instalar Você pode pedir ajuda aí pra mim Que eu vou estar te ajudando E é isso, então, né? Deixa o like só no vídeo E também se inscreve no canal Se você não for inscrito É isso, então, né? Valeu Falou, Z Fui